Bom, gente, esse era o recado. Adorei o papo que a gente teve aqui agora. A Carla também achei, Carla, muito interessante. A gente acaba aprendendo um monte de coisa nova que é legal. Gente, eu queria deixar, antes de abrir para as perguntas, dois pontos importantes. O primeiro, todo esse material, os contatos, eles estão aqui na Bracomex. Eu vi que o pessoal da Bracomex já está entrando em contato com vocês para definir detalhes mais específicos. O segundo ponto é, quem quiser me seguir, bater um papo comigo depois, qualquer outra coisa do gênero, pode me achar lá no LinkedIn. Meu nome é Caio Pepe. Ou lá no Facebook também, como Caio Pepe. É super fácil de achar. Tá bom? Então, foi um prazer. Espero que a gente consiga, a partir de agora, entender comércio exterior como um fator um pouco diferente. Legal? Gente, obrigado. Foi um baita de um prazer. E agora a gente tem tempo para cinco perguntas. Vamos lá? Então, vamos para as perguntas agora, pessoal. Obrigado. Vamos lá, Renato. Se eu posso recomendar sobre o mercado de Portugal, se é promissor para os negócios. Renato, todo mercado é promissor para algum tipo de mercado. Qual que é o ponto central? Qual que é o teu produto? Como é feita a infraestrutura de concorrência no mercado onde você quer atuar em Portugal? E quais são as vantagens competitivas que você tem para esse mercado? Eu não acredito em pensar o mercado português como um mercado único. Então, você tem a região do norte do Portugal com demandas muito específicas, diferentemente de Lisboa e diferentemente do sul. Mas a Grosso Modo tem um conjunto enorme de empresas brasileiras que estão muito bem em Portugal. Dois segmentos que eu atuo diretamente e posso te falar. Primeiro, cosméticos. Muita empresa brasileira estando muito bem. E o segundo, alimentação. Ok? Vamos para o Edu aqui. Tem empresa que contrata o paixão aqui aduaneiro? Tem sim, Edu. Várias. Mas são empresas que já estão lá naquele cenário do pequenininho, de 1%, que já tem carga. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Já existe um mercado consolidado, 1% do mercado, que já opera. E tem 99% para desbravar. A decisão é tua. Se você vai ter oportunidade em 99% ou se você vai brigar pelo espaço em 1%. Tudo bem? Vamos lá agora para o Veiga. No estado de Goiás, produzimos bastante carne, sem dúvida. Encontramos o mercado na Turquia e países árabes que exigem que o animal seja batido de acordo com as suas regras religiosas para o consumo da carne. Perfeito. Inclusive, eu já trabalhei com isso. Estamos nos preparando para exportar o animal vivo, para que seja batido em países compradores. Análises como essa criam novas oportunidades e acordos unilaterais. Como podemos buscar exatamente isso, Veiga? Ou seja, toda vez que você vai vender carne, frango, alimento para países do mundo árabe e também para Israel, existe o processo de fazer os abates dentro dos preceitos culturais e religiosos deles. Qual que é o ponto central aqui? Nem sempre nós temos condição de fazer isso. E se nós não temos, como que a gente consegue criar novas alternativas para um novo mercado, de forma, às vezes, até agregar valor e, obviamente, ter ganhos maiores? Talvez a exportação do animal vivo seja um deles. Parabéns pela solução. Muito legal. William, professor, você acha que a parte burocrática na hora da importação e exportação não atrapalha? William, tem duas coisas. Sim, atrapalha. Só que ela atrapalha todo mundo, tá? A legislação é igual para mim e para você. Ou seja, não é que a gente tem diferenças. Para o Pepe é muito fácil, para o William é complicado. Essas são as regras do jogo. A gente pode melhorar, mas quem melhor trabalhar com essas regras, melhor resultado terá. Legal? Deixa eu ver a Carla. Seria possível uma empresa MEI abrir uma filial em outro país, uma empresa de alimentos? Carla, não tem nenhuma relação, tá? A MEI, ela está, sei lá, da legislação brasileira. Quando você abrir uma empresa em outro país, você vai ter que seguir as regras daquele país do destino. E aí, obviamente, é como se fosse uma nova organização. Leonardo, preciso renovar o curso todo ano? Quais os requisitos para tirar certificado? Leonardo, não entendi a tua pergunta, tá? Bom, e a minha última aqui, eu vou com o Eduardo Marques. Comente, por favor, sobre as traders e sua participação nas exportações brasileiras. Eduardo, a gente precisaria ter pelo menos 5 mil vezes mais trading companies que nós temos hoje. Você tocou no ponto de toda a conversa que nós tivemos aqui na nossa apresentação. Tem muito pouca gente entendendo. E a gente tem que aumentar isso. Legal? Bom, vou responder a última aqui da Michela, tá? Como uma empresa deve fazer para começar a internacionalização quando ela já exporta, mas entre os diversos pensamentos não pensa no mercado externo? Michela, vou te falar. Baita desafio, trabalho para consultoria, mas o que eu posso te assegurar dentro da minha carreira, que é internacionalização ou faz parte da estratégia da organização, ou ela não funciona. Gente, obrigado, foi um prazerzaço. Deixa eu só ver quantos nós estamos aqui. Olha que legal, estamos em 93 pessoas. Enfim, me coloque à disposição, vocês sabem onde me achar. E foi um grande prazer, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço.